Muito bem, amados queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo Que você tenha no início dessa semana, uma semana muito abençoada Nós estamos no dia 4 de março de 2024, uma segunda-feira Passando rápido Pai do Senhor, minha pretinha, tudo bom? A paz do Senhor, meu amor, tudo bom Bom dia, bom dia Bom dia a essa família linda, família pão da vida Uma segunda-feira abençoada, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre as nossas vidas Nos guardando, nos livrando e abençoando cada um de nós Suprindo todas as áreas das nossas vidas, seja qual for Eu não sei como você amanheceu o dia, mas eu digo uma coisa Amanheceu o dia de glória Glorifique porque estar de pé já é uma vitória Bom dia, bom dia Muito bem, amados Nós vamos falar hoje sobre servir a Deus com excelência Se vir a Deus com amor no coração Se vir a Deus com prazer Excelência é realizar algo além das expectativas Quando executamos nossas atividades com excelência Revelamos um bom testemunho Que aponta para o nosso Deus Jesus Cristo, Ele se viu aos seus discípulos e ao seu Deus Com muita excelência, ensinando-os Como devemos servir uns aos outros Sem distinções, sem ambições Em tudo que fizermos, façamos como se fosse para Deus Com certeza, Deus irá nos recompensar Por toda essa dedicação Sabe por quê, amor? Tem muita gente nas igrejas Fazendo a obra, achando que está fazendo para o pastor Aí onde está o erro, irmãos Aquilo que você vai fazer, faça para Deus Não diga assim Estou fazendo porque o pastor é meu amigo Estou fazendo porque eu gosto do pastor Estou fazendo porque o meu pastor é um homem de Deus Não faça Agradeça a Deus pela vida do seu pastor, claro A Bíblia diz que nós devemos honrar aquele que merece honra Mas não esqueça Na obra, você faz para Deus Veja o que Paulo escreveu em Filipenses 4, versículo 8 Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digam de louvor Pensem nessas coisas Paulo está mandando a gente procurar Tudo que é bom Mas olha aí em Colossenses 3, 23 O que foi que ele disse Tudo que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens E não para os homens Faça para o Senhor Aleluia E não para os homens, né Na carta de Tito Capítulo 2, versículo 7 Em tudo seja você mesmo Um exemplo para eles Fazendo boas obras Em seu ensino Mostre integridade e seriedade Mostra integridade e seriedade Eu sei que eu estou aqui Nessa oração da manhã Falando para muitos servos de Deus Homens e mulheres que servem a Deus E nessa palavra de hoje É para dizer para vocês Faça para Deus Tudo que você for fazer Faça com excelência Busque fazer de maneira Que Deus sinta Que você tem amor pela obra dele E que você não coloca A obra de Deus Em segundo plano Até porque Deus Ele não vai ocupar Um segundo plano Na minha nem na sua vida Deus, Ele é rei Reina para sempre Então quando você For comprar algo Para a igreja Compre o melhor Quando você for Doar algo Para a obra de Deus Doe o melhor Nós cuidamos Nós cuidamos de moradores De rua E nós compramos A melhor comida Oferecemos a mesma comida Que eles recebem na rua É a comida que nós almoçamos Então a gente tem que servir A eles com amor Por quê? Porque nós estamos fazendo Para Deus Estamos alcançando Essas vidas Que vivem desprezadas Na rua Mas estamos fazendo Para Deus Aleluia E Deus diz Quando vocês fizerem A um desses pequeninos É a mim que vocês fazem Aleluia Evangelho de João Capítulo 4 Versículo 23 No entanto Está chegando a hora E de fato Já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em espírito E em verdade São estes os adoradores Que o Pai procura Deus está à procura De quem o adora Em espírito E em verdade Você fazer as coisas Para Deus Com verdade Veja Paulo Em Filipenses Capítulo 1 Versículos 9 e 10 Esta é a minha oração Que o amor de vocês Aumente cada vez mais Em conhecimento E em toda a percepção Para discernirem O que é melhor Afim de serem puros E irrepreensíveis Até o dia de Cristo Quando ele fala Até o dia de Cristo Ele está dizendo Até o dia que Cristo Vinha buscar a sua igreja No dia do julgamento final Veja No livro de Josué No capítulo 1 No versículo 8 Não deixe de falar As palavras deste livro Da lei E medite nelas Dia e noite Para que você Cumpra fielmente Tudo o que nele Está escrito Só então Os seus caminhos Prosperarão E você Será bem sucedido Você veja aqui amor Que Deus está prometendo Aquilo que todo homem Quer Toda mulher quer O que é? Prosperar Então ele está dizendo Que aquele que serve a Deus Observando a santa palavra Para fazer tudo O que nela está escrito Será bem sucedido E prosperarão A recompensa de Deus É para dar ao homem Aquilo que o homem quer E para nós conquistarmos isso Precisamos nos manter Firme na presença de Deus 1 Coríntios 15, 58 Portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes E que nada os abale Sejam sempre dedicados A obra do Senhor Pois vocês sabem Que no Senhor O trabalho de vocês Não será inútil Não será inútil Aleluia E nós sempre Nós crentes Costumamos dizer Que Deus não fica Devem nada para ninguém É verdade Deus sempre paga Veja aqui 2 Coríntios Capítulo 8 Versículo 7 Todavia assim como Vocês se destacam em tudo Na fé Na palavra No conhecimento Na dedicação completa E no amor Que vocês têm por nós Destaque-se também Neste privilégio De contribuir Glória a Deus Ele está dizendo assim Muita gente Faz muita coisa pela obra Mas na hora de ajudar Financeiramente É uma negação Ele está dizendo Destaque-se também Mostre também E o seu amor Na hora de abençoar A obra Com as suas fazendas Com aquilo que você ganha Aleluia 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 11 Você porém Homem de Deus Fuja de tudo isso E busque a justiça A piedade A fé É o amor A perseverança E a mansidão Aqui Paulo cita Para Timóteo Os frutos do Espírito Santo Para ele buscar Os frutos do Espírito Uma das grandes Preocupações de Paulo Era manter os obreiros Na presença de Deus Porque Paulo estava Descobrindo Um mundo Que nem ele conhecia Falando de Jesus Cristo Para pessoas Que nunca tinham visto Falar de Jesus Então quando ele formava Os obreiros Ele dava Uma forma De pregar Para eles Se manterem firmes E estarem preparados Para a boa obra Olha o que ele diz Em 2 Timóteo 2 15 Procure apresentar-se A Deus aprovado Como obreiro Que não tem Do que se envergonhar E que maneja Corretamente A palavra da verdade É Aconselhando Timóteo A ficar preparado Né E outra coisa Uma das coisas Que Paulo se preocupava Muito Era com a questão Da influência Do mundo Na vida das pessoas Que ele evangelizava Aquela história Que você prega Para alguém Ganha esse alguém Para Deus E tem o trabalho De se preocupar Com essa pessoa Para que ela Não fique na mesma vida Que era antes Ou seja Num mundão Como a gente costuma dizer Romanos capítulo 12 Versículo 2 Não se amoldem Ao padrão deste mundo Mas transforme-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar Boa, agradável E perfeita Vontade De Deus Boa, perfeita E agradável Vontade de Deus Nós temos Consciência disso Que o grande desafio Na vida de um crente Quando ele sai Da vida Mundana Para vir para a vida Com Cristo O grande desafio É abrir mão Daqueles costumes É abrir mão Daquela vida Daquelas coisas Que havia naquela época Agora ele pertence A família de Cristo E como membro Da família de Cristo Ele tem que se comportar E às vezes As pessoas Não entendem bem isso Vamos ver O que é que Pedro Diz aqui em 2 Pedro Capítulo 1 Versículos 3 e 4 Seu divino poder Nos deu tudo De que necessitamos Para a vida E para a piedade Por meio do pleno conhecimento Daquele que nos Chamou Para a sua própria glória E virtude Dessa maneira Ele nos deu As suas grandiosas E preciosas promessas Aleluia Para que por elas Vocês se tornassem Tornassem Participantes Da natureza divina E fugissem Da corrupção Que há no mundo Causada Pela cobiça Está vendo aí Ele alertando Aleluia Porque as pessoas Se deixavam levar Pela cobiça Por desejar Ter aquilo Que os ímpios tinham Verdade Mas como é que Esse ímpio Conquistou isso Foi com desonestidade Foi passando Alguém para trás Foi prejudicando Alguém Longe de mim Não quero A oração De nós crente Tem que ser Deus Eu só quero Aquilo que vem do Senhor É Jesus Eu só quero Aquilo que vem Ganho com honestidade Com honradez Para não ser um obreiro Que tem com o que se envergonhar Ser um obreiro Que está na presença de Deus Que faz as boas obras Mateus capítulo 5 Versículo 16 Assim brilhe a luz Assim brilhe a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus Se veja que aqui Deus estava dizendo Jesus falando Que nós devemos viver Praticando as boas obras Para que as pessoas Que nos vissem Pudessem glorificar a Deus Pelo nosso comportamento Pela nossa vida Veja o que Salomão Escreveu em Eclesiastes 9 10 O que as suas mãos Tiveram que fazer Que a façam Com toda a sua força Pois na sepultura Para onde você vai Não há atividade Nem planejamento Não há conhecimento Nem sabedoria Aleluia Salomão era muito correto Nós queremos Trazer uma palavra Para você hoje Que tudo que você For fazer para Deus Faça com excelência Compre o melhor Nunca procure promoções Preços baixos Tem pessoas que vai fazer A Santa Ceia Ontem nós tivemos Dois cultos de Santa Ceia Maravilhosos Vai fazer Santa Ceia Ele quer comprar O que há de mais barato Não faça isso Compre o que é bom Porque Deus só nos ofereceu O que é bom Ele nos ofereceu O melhor que ele tinha Que era Jesus Cristo Para morrer na cruz Para salvar nossas vidas Verdade Então ofereça a Deus O seu melhor Glória a Deus E Deus te recompensará Poderosamente Glória a Deus Amém? Amém Vamos trazer Aqui uma demonstração De humildade Amor O que João Jesus falou Em João 13 De João 13 de 12 a 15 Amém Amém Meu Deus Meu Deus A verdade é que a gente descobre A cada dia amor Que a gente tem muito É verdade É buscar sua semelhança Muito que aprender com Deus Chegou a hora da nossa oração Nos ensina Santo Deus Eterno Pai Quando somos confrontados com a Tua Palavra Sim meu Deus Nos reduzimos a nada Pai Mas o que nos salva Aleluia É saber que a Tua misericórdia dura para sempre Deus É verdade É saber que a Tua bondade nos alcança Senhor Sim Ah Pai Nos ajuda a sermos pessoas melhores É Pai A mudar o nosso comportamento A nossa maneira de agir Nos ajuda Deus A pensar primeiramente no nosso semelhante A não buscar Senhor Somente aquilo que faz bem a nós Mas nos preocuparmos com a felicidade E com a alegria das demais pessoas Dos nossos irmãos e irmãs O Senhor deixou o exemplo Sim meu Deus E nós sabemos que o exemplo de Jesus Cristo É um exemplo que nós devemos seguir E fazer como Ele nos ensinou Então nos dá um coração Senhor Sim Igual o Teu coração Nos ajuda a melhorar a cada dia Transforma-nos Senhor Nos coloca Senhor sempre na roda do oleiro E nos aperfeiçoe a cada dia Para a glória do Teu Santo Nome Pai Nós queremos pedir a Tua recompensa Para todos os Teus filhos e filhas Que são dizimistas e ofertantes desta obra Que tem votos e propósitos com ela E que nos ajudam a fazer a Tua obra com excelência Obrigado Paisinho Obrigado por todo esse amor Por todo esse carinho Obrigado Deus Obrigado Deus Porque nós podemos sentir Deus a Tua presença A nos amparar E a nos conduzir De acordo com a Sua vontade Abençoa a todos que desejam Abençoar esta obra E a todos que amam ela Por saber Deus Que ela é uma obra Do Teu coração Glórias a Deus Glória a Deus Glória a Deus Hoje tem de novo Porcinho de Jacó Porcinho de Jacó E a campanha É só vitória Meio dia Se tem Jesus Tem vitória Canal Igreja Japão da Vida Amor Coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por vocês Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Bom dia Bom dia Bom dia Boa semana Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E o pastor Chico Chaca Com a pastora Anjo Continua Meu dia Porcinho de Jacó No canal Igreja Japão da Vida Contra conosco Compartilhe Faça o oito de Jesus Obrigado Deus abençoe Fiquem na paz